Olá pessoal, tudo bem? Você sabe que se alimentar bem pode ajudar e muito no tratamento, na cura e no controle de inúmeras doenças. Já o contrário também é verdade. Se alimentar mal pode ser um veneno na vida de muita gente. E é claro que uma verdadeira desintoxicação do seu corpo começa pela limpeza do seu intestino. Então se você tem prisão de vento, excesso de gases ou doenças inflamatórias no intestino, esse vídeo é pra você. Hoje você vai aprender a utilizar todos os nutrientes dos alimentos, usar plantas medicinais e ao mesmo tempo vai conseguir iniciar o detox que vai limpar o seu intestino. Não importa se você tem 20, 40 ou mais de 60 anos ou se você já tem alguma doença crônica, como hipertensão arterial, diabetes ou alguma doença intestinal. A gente sabe que limpar o intestino pode prevenir muitas doenças do futuro e ajuda a combater qualquer tipo de inflamação. Hoje eu vou te ensinar a preparar 3 sucos que vão ajudar a melhorar o teu intestino, fazendo aquela limpeza, melhorando a sua inflamação intestinal e a prisão de vento. Detalhe que são 3 sucos super fáceis de preparar. Então vem comigo aprender o primeiro suco capaz de eliminar as toxinas do seu corpo. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Hoje eu vou te ensinar a fazer 3 sucos que vão ajudar a limpar o seu intestino. E a partir da limpeza desse órgão, você vai começar a se sentir melhor em todos os aspectos. A pessoa com dificuldade para evacuar ou que está ingerindo alimentos de má qualidade, ele vai ter um intestino ruim. Vai ter um intestino inflamado, isso não tem jeito. Nosso intestino tem a função de realizar a digestão, a absorção de água, a absorção de nutrientes. Mas antes de eu te falar de todas as funções do nosso intestino, de como é importante ter um intestino limpo para poder absorver melhor os alimentos, para poder absorver melhor os nutrientes, eu vou fazer o primeiro suco, você vai ver que é fácil demais. O que a gente vai fazer aqui, então? Eu estou utilizando aqui o gengibre, que eu gosto de colocar em todo o suco meu. Pepino, né? Que é o pepino japonês, mas você pode usar o pepino aí da sua preferência. Aqui, tem muita gente que gosta, o japonês gosta muito disso aqui. Eu não sei se vocês sabem o que é. Isso aqui é o salsão, o aipo. Isso aqui é uma delícia, pessoal. Isso aqui eu como praticamente todo dia, né? Gosto bastante também. Olha, já vai dando água na boca. E eu vou colocar maçã também. Você pode usar maçã verde. Aqui eu estou colocando, usando maçã. Qual maçã que é isso aqui, produção? Maçã argentina. Aqui eu estou usando a maçã argentina, mas é a maçã da sua preferência também. Não tem segredo, pessoal. O que você vai fazer? Pegar meu liquidificador. O pessoal ficou bravo. Da última vez eu bati a colherzinha aqui no liquidificador. Eu não vou bater, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Mas eu vou colocar aqui uma maçã. Então, vamos lá. Vou colocar uma maçã aqui que já estava cortadinha. Vou usar aqui o salsão também. Vou colocar dois talos de salsão aqui, tá? Ufa. Vamos colocar aqui. Pepino também. A gente pode cortar, né? Vou cortar aqui que a produção deixou meio grande aqui. Peraí que eu vou cortar isso aqui também. A produção deixou meio grande, senão não vai caber aqui no nosso recipiente. E vou usar aqui uma colherzinha aqui de gengibre, ó. Um pedacinho aqui de gengibre também. E o gengibre, ele deixa tudo mais gostoso, tudo mais nutritivo, rico em antioxidantes. Vamos lá. O que você vai colocar aqui, ó? Pra bater tudo isso aqui, vou colocar um litro de água, tá bom? Opa! Não coube, ó. Mas quase um litro de água. Estava contadinha aqui certinho. E vamos lá? Vamos bater, então? Vamos lá. Vamos lá. Hum, pessoal, o que vocês acharam aí? Será que ficou gostoso, hein? Então você vai tomar um copo, né? Aproximadamente aí 400, 500 ml em jejum pela manhã. E no finalzinho da tarde, você pode tomar mais um copo, tá? Que ele vai ajudar, então, a limpar o seu intestino. Vamos experimentar? Cadê o copo? A produção, vamos pegar o copo aqui. A produção deixou o copo aqui. Vamos lá. Esse copinho tem menos. Ele tem 350 ml, mas eu tomo mais um pouquinho depois. Vamos lá, ó. Ai, meu Deus. Vamos lá, que beleza. Saúde, pessoal. Vamos lá. Então em jejum, tá? Antes do café da manhã. Vamos lá. Intestino limpo. Ó, o gengibre dá uma diferencinha. Hum, o sabor do salsão também é uma delícia. Pessoal, pode acreditar. Fica uma delícia, pessoal. Mas coloca o gengibre que vai dar o diferencial. Um copinho, então, antes do café da manhã e um copinho lá no finalzinho da tarde. Tá bom? Então vocês viram como é fácil fazer um suco que pode trazer muitos benefícios pro seu corpo, que pode ajudar a limpar o seu intestino. É simples, os ingredientes aí você acha em qualquer mercado. Depois faz em casa e me conta. Me marca lá nos stories do Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Se você estiver fazendo esse suco, me marca lá. Eu vou fazer questão de te repostar. Depois eu vou te passar mais duas receitinhas que vão contribuir com a saúde do seu intestino. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber todas as notificações. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. O Brasil, o mundo, precisa de mais informações úteis sobre a saúde do corpo, sobre a saúde da mente. E compartilhando, você ajuda o nosso canal a crescer e ajuda a salvar muitas vidas. Bom, você sabe que a gente tem um intestino grosso e um intestino delgado. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado e recebe os sucos digestivos do pâncreas, da vesícula biliar, ali, pra auxiliar na digestão. O jejum e o hílio são as porções restantes do intestino delgado, onde ocorre a absorção da maioria dos nutrientes, como as vitaminas, os minerais, a maior parte dos nutrientes que a gente come. Já no intestino grosso, temos ali o seco, onde o intestino delgado se conecta ao intestino grosso e onde está localizado o nosso apêndice. Já o cólon, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, são partes diferentes do cólon. Cada uma parte ali desempenha um papel específico na absorção de água, na absorção de eletrólitos e na formação das nossas fezes. Já no reto, ali no final, são armazenadas as fezes antes da eliminação e no ânus, ali, onde a gente elimina as fezes do corpo. Nosso intestino tem a função de fazer a digestão e a absorção quebrando os alimentos que a gente come, né, todos os dias, em nutrientes menores pra serem absorvidos. Tanto o intestino delgado como o intestino grosso são essenciais pra absorver nutrientes, água e eletrólitos. O intestino grosso, então, são formadas as nossas fezes. Ele absorve a água, compacta nos resíduos alimentares. Imagina, então, que você tá se alimentando mal, não consegue evacuá-la, por exemplo, há quatro dias. Isso pode causar uma intoxicação no seu corpo, porque as toxinas que deveriam ser eliminadas, né, ali nas fezes, eles estão dentro de você ainda. Aí você começa a se sentir mal, fadigado, com excesso de gases, com dores abdominais. Você começa a arrotar muito. Além disso, você começa a ter ali um desequilíbrio hormonal. E muitas vezes a causa tá em você não evacuar do jeito que você deveria, por não saber quais alimentos podem ajudar a limpar o seu intestino. Lembrando que o nosso intestino, ele abriga uma grande comunidade de micro-organismos, conhecido ali como microbiota intestinal. Quando você se alimenta mal, quando você tem prisão de ventre ou alguma infecção, essa microbiota, ela fica desequilibrada, cheia de bactérias ruins. Isso exacerba ainda mais aqueles quadros de inflamação, de constipação. O que é importante, então? Aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? Descasque mais e desembale menos. Faça uma dieta equilibrada, rique em fibras, rique em probióticos. Realize ali exercício físico regularmente. Mantenha um seguimento com o teu médico. Principalmente se você tiver ali dor abdominal frequente, sangramento nas fezes, constipação que não melhora com essas mudanças que eu tô te falando. Não fica aí sofrendo em casa e procure ajuda médica. Sem mais delongas, vamos aos outros dois sucos que vão limpar o teu intestino e ajudar você a desintoxicar. Segundo suco, você vai colocar ali uma beterraba inteira com casca, uma cenoura com casca, uma colher ali de gengibre também e meio limão e um litro de água. Lógico, lava bem ali todos esses alimentos. Você bate tudo no liquidificador, toma ali duas vezes por dia também. Se ficar ali muito cheio de resíduo, né, você não tá conseguindo tomar, você pode até coar ele, tá, pra conseguir tomar com mais facilidade. Esse suco tem muitos nutrientes e compostos bioativos. E a beterraba pode atuar como um excelente vasodilatador. Pode ajudar discretamente ali até no controle da sua pressão arterial. A beterraba também pode melhorar o seu desempenho físico. Tem muita gente usando beterraba, por exemplo, como pré-treino, porque ele melhora o fluxo de sangue pros músculos, ajuda na resistência e na recuperação durante o exercício. A beterraba, o gengibre, a cenoura são excelentes antioxidantes e vão proteger os vasos sanguíneos ali contra os danos dos radicais livres. Acho importante te falar que o intestino necessita de pré-bióticos pra funcionar direito. E a beterraba, a cenoura, elas possuem muitas fibras que podem ajudar então na proliferação ali de bactérias que são boas pro intestino. Porque nem toda bactéria é ruim, tem bactérias boas também que atuam no intestino. Por isso que o ideal mesmo é tomar o suco ali sem coar, tá? Pra conseguir ali ingerir todas, todas as fibras possíveis ali desses alimentos. E terceiro suco. Esse é um pouquinho diferente, também super fácil, mas tem que ter um pouquinho mais de paciência no primeiro dia. Você vai deixar ele descansar na geladeira ali por uma noite. Você vai pegar uma colher, duas colheres até no máximo de chia, colocar em um litro de água, vai deixar na geladeira ali, pode cobrir com um paninho ali, vai deixar na geladeira umas seis horas mais ou menos. Eu já coloco no final da noite e deixo até outro dia. Aí logo de manhã você vai pegar esse suco, vai ficar parecido ali com o gel, vai adicionar mais meio suco de limão, a chia ela vai ficar hidratada, né? Não tem gosto nenhum, mas vai ficar bem hidratada ali, parecendo um gel. E aí o ideal é beber um copo ali de 200ml com estômago vazio em jejum. Se você não achar a consistência boa pra tomar desse jeito, você pode fazer ali uma vitamina com esse gel. Eu gosto de pegar essa chia hidratada e colocar, por exemplo, pra bater uma vitamina com morango. Pra colocar no iogurte e misturar ali com banana, por exemplo, que fica uma delícia também. Aí você já vai ter a fibra, que é o prebiótico, tem a proteína do iogurte, tem o carboidrato das frutas, que é um lanche completo ali na tarde. A chia, pessoal, é um super alimento. Ele é prebiótico, ajuda a manter a nossa hidratação. Possui ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a limpar o seu intestino e ajudar a regular o açúcar no sangue. Pessoal, então tenta colocar mais chia no seu dia a dia. Você vai gostar e vai ser muito benéfico pra tua saúde. Bom, espero que você experimente esses três sucos. Depois me marca lá no Instagram, que eu vou fazer questão de te repostar mais uma vez no Instagram que é o dr.iano. Por que eu falo? Tá cheio de perfil falso, com foto minha, tá? E se você vir um perfil desse, você denuncia o único perfil ao dr.iano. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.